Hoje é um dia muito importante para Lapa, né? Hoje a cidade acordou com um semblante diferente. Hoje a juventude se uniu para defender uma bandeira, que é do nosso Velho Chico. E o nosso projeto vai focar muito no Velho Chico, porque vamos tratar, vai ser um papo reto para a juventude. E eu convido todos vocês, a imprensa, a TV Bom Jesus para participar conosco, nesse sábado, a partir de seis e meia da tarde, no auditório do Colês Modelo. Vai ser muito grande contar com vocês. Um forte abraço a todos vocês. Legenda Adriana Zanotto